Olá, estamos iniciando mais um Câmara Entrevista e hoje a temática vai ser a prevenção ao HIV AIDS. Para contribuir com esse tema, vamos conversar com a secretária do Fórum de Enfrentamento, Fórum Municipal de Ações em Resposta ao HIV, a Márcia de Lima. Márcia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e o nome do fórum é um nome extenso. Queria iniciar relembrando a fundação do fórum, digamos assim, ele foi lançado, o lançamento dele ocorreu no dia 13 de setembro, aqui na Câmara de Vereadores e teve o apoio da Comissão Permanente aqui da Casa de Saúde e Meio Ambiente. Participaram alguns vereadores dessa atividade. Por que criar um fórum? O que, por exemplo, que lacuna o fórum e a sua criação vai suprir que, de repente, as outras entidades e instituições não estão conseguindo suprir? Mais uma vez, muito obrigado. Certo. Então, bom dia. Eu sou a Márcia de Lima, então. Além de secretária do Fórum Municipal de Ações em Resposta ao HIV, eu sou coordenadora da política de HIV, AIDS, ISTs e hepatites do município de Santa Maria. Agradeço o convite de estar nesse espaço, de trazer para a população mais informações sobre o fórum e até mesmo sobre os serviços que nós disponibilizamos, tanto para a prevenção do HIV quanto para o tratamento também. Então, esse lançamento aqui na casa que a gente fez agora no mês passado foi justamente para dar visibilidade a uma causa que a gente já vem trabalhando há muitos anos. Eu estou na coordenação da política há um ano, mas essa luta já é de muito tempo. Então, outras entidades já fizeram essa conversa em outros momentos, só que ainda não havia tido oportunidade de desencabeçar e de que essa ideia do fórum saísse do papel. Então, essa ideia do fórum já é de um tempo atrás. Então, essa questão de nós termos no município um fórum em resposta, um fórum municipal, uma esfera bem maior, algo que tem uma representação enquanto município, enquanto região. Então, de ter essa ideia do fórum municipal aqui em Santa Maria, é para que as nossas ações em resposta ao HIV, elas não fiquem concentradas somente na gestão de saúde, somente na Secretaria da Saúde, somente nas mãos da política do HIV na Secretaria. Mas que a gente tenha uma porta aberta para discutir sobre diversas ações com outras instituições também, que é como é a composição do fórum. É uma composição mista, que não é só de gestão. Ela reúne os coletivos, ela reúne as universidades, ela reúne usuários. A OAB também tem representação conosco. Então, é algo bem amplo. Então, são pessoas também externas, profissionais de saúde externos e também do município, do serviço de saúde do município, que participam desse espaço. Então, em cima do fórum, que é uma espécie de colegiado, mas ao mesmo tempo é uma associação que é desvinculada, desvinculada, assim, que eu digo, da gestão, a gente tem essa autonomia de traçar ações, então, e correr atrás. Podemos concorrer a editais, tanto editais municipais, quanto estaduais e federais, que é cada vez para melhorar mais, melhorar mais esse trabalho. Márcia, então, dá para se dizer, então, que a ideia de vocês, que a percepção de vocês é que a gestão de saúde do município sozinha, ela não dá conta, né? Ela precisa da ajuda, ela precisa de uma integração maior da sociedade civil, das entidades, é mais ou menos essa ideia. Exato. E o objetivo do fórum, então, mais ou menos falamos, o objetivo do fórum é dar visibilidade. Como vocês estão planejando dar essa visibilidade a esse tema, que é um tema não só de Santa Maria, né? É um tema que atinge há décadas o mundo inteiro. Exatamente. Então, dentro do fórum, nós, essa semana, a gente tem a nossa primeira reunião extraordinária. Todos esses membros que compõem o fórum, né? Mais de 30 representações que a gente tem, né? Como eu falei, das universidades, enfim, coletivos, usuários, nós vamos dividir em subgrupos para que a gente consiga trabalhar de forma mais focada e pontual, né? Então, nós vamos ter grupos que vão trabalhar com essa parte mais social, que é, como eu já tinha comentado antes, os bastidores em relação à Casa de Apoio, né? A pessoa que vive com HIV, que é um projeto que a gente já está começando, né? As conversas externas, enfim, em grupo, que é para que a gente consiga dar andamento. São as crianças expostas, são os casos de óbito que a gente tem no município, de fazer essa investigação bem pontual, né? Do motivo, por que que aconteceram, como que aconteceram, para que a gente consiga evitar que outras, né? Venham a acontecer. Enfim, melhoria do tratamento, da prevenção. Então, são grupos que a gente vai formar, que é para trabalhar de forma pontual, né? E dessa forma, com certeza, o nosso trabalho vai se destacar cada vez mais, né? E tudo isso é em função de garantia de direitos e de saúde para as pessoas que vivem com HIV aqui do município. Márcia, eu não sei se vocês já têm minimamente esse mapeamento, e acredito que com o fórum isso vai ficar mais claro, de repente, né? Esse mapeamento. Mas hoje dá para dizer que a AIDS aqui em Santa Maria atinge mais uma classe social, atinge mais... Vocês têm minimamente esse mapeamento, esse recorte? Olha, de acordo com os dados que a gente tem da vigilância epidemiológica, né? No ano passado, nós tivemos 13 casos de óbito, né? Em relação que na notificação, então, dessa morte, ela aponta, né? Para o HIV, né? Como sendo alguém que vive com HIV. Mas daí, enfim, a gente sabe que muitas das pessoas que vivem com HIV e que não fazem o tratamento, né? Periodicamente, como ele deve ser feito, elas ficam expostas, sim, à AIDS, né? E como a gente sabe, as doenças oportunistas é que muitas vezes acabam levando essa pessoa ao óbito. Então, em relação ao perfil dessas pessoas que muitas vezes vão ao óbito, é justamente isso. Não é a classe social, não é o gênero, enfim. É em relação ao tratamento. É em relação à não aceitação, muitas vezes, que tem o vírus e de não fazer esse tratamento adequadamente. Então, a população, em geral, né? E nós conversávamos nos bastidores, né? Hoje, por exemplo, o tratamento é gratuito, né? Todo e qualquer cidadão, por exemplo, que tiver com uma dúvida, que está infectado com HIV, que está com a doença, ele pode fazer gratuitamente o teste na rede municipal de saúde, né? Qual é o serviço, por exemplo, que alguém que está com a suspeita, ou então que tenha certeza que está com a doença, ele se dirige aonde e que tratamento, né? Hoje não se chama mais coquetel, né? Nós estávamos conversando, né? Coquetel já é uma terminologia do passado, né? Exato. Mas hoje, ofertado todo o tratamento de graça, né? Queria que tu, mais ou menos, brevemente, assim, objetivamente, falasse para o telespectador que nos acompanha, como funciona esse tratamento aqui em Santa Maria. Sim, acho que, primeiramente, de deixar bem pontual de que o tratamento, ele é eficaz. E ele não somente é eficaz, como ele é necessário. Então, hoje, ser diagnosticado com HIV, nós, quando conversamos, nós, os médicos, enfim, infecto, quando a gente conversa com alguém que tem o diagnóstico do HIV, a gente já diz, o problema hoje não é ter o vírus HIV. Não. As pessoas que vivem com HIV, elas vivem muito bem, porém, são aquelas que fazem o seu tratamento periodicamente, né? Então, no momento que esse paciente, ele tem o diagnóstico do HIV, ele pode se dirigir aqui no município, tanto para a Casa 13 de Maio, quanto a USMI também, que tem essa atenção. Mas, desde o ano passado, quando a gente conseguiu no município implantar a unidade distribuidora de medicamentos, que é o DM municipal, a gente tem abraçado todos os nossos pacientes daqui do município, né? Na Casa 13 de Maio. E aí, então, como que funciona? Esse paciente, enfim, ele vai chegar na Casa 13 de Maio, ou até mesmo nas unidades básicas de saúde, teve alguma exposição sexual de risco, algo de risco, vai até uma unidade básica, faz o seu teste, se o seu teste positivou na unidade básica, ou se positivou na Casa 13 de Maio, esse paciente, ele vai ser encaminhado para fazer um exame de carga viral, que é para ver como que a doença está no corpo desse paciente. Logo depois que ele faz esse exame, esse paciente, ele vai ser encaminhado para a consulta, e ele já vai sair com essa medicação. Todos esses exames que eu citei, e a medicação que é disponibilizada, todos eles são gratuitos pelo SUS. E não somente aqui em Santa Maria, no Brasil inteiro, né? O tratamento do HIV, ele é um tratamento gratuito. Então, aquele paciente que faz uso da sua terapia antirretroviral, de forma periódica, de forma organizada, ele vai ficar indetectável, que é a forma como a gente diz, um paciente que vive com HIV e que se trata, ele fica indetectável. E ele ficando indetectável, ele é intransmissível da doença. Ou seja, né? Ele vive normalmente bem. Então, na sociedade, a gente não sabe. Olhando para alguém que se trata, a gente não sabe quem vive ou não com HIV. É a coisa mais natural que existe. Então, é como uma doença crônica, é como tratar um diabetes, é como tratar uma hipertensão. Não existe problema quanto a isso. O HIV, ele não passa no toque, ele não passa na saliva. Então, as pessoas têm que ter isso bem claro. Que o preconceito, muitas vezes, é algo da cabeça de cada um. Mas, em relação ao diagnóstico, isso é mito. Tu falou que, por exemplo, quem faz o tratamento, né? Faz uso contínuo do antirretroviral, né? Isso. Essa pessoa, por exemplo, se ela, se uma outra pessoa tiver um contato, por exemplo, a exposição com o sangue, dessa pessoa que faz, que tem o HIV e faz o tratamento antirretroviral, ela não vai ser contaminada, então. O paciente não contamina, ou mesmo assim, tendo uma exposição sexual, por exemplo, sem o preservativo, ou então uma outra forma com o sangue, segue contaminando. Assim, uma pessoa que trata, ela não transmite o vírus. A carga viral dela no sangue vai estar em níveis baixíssimos, né? Quase zerados, que não existe essa transmissão. Porém, se um profissional da saúde, por exemplo, se expõe, no caso, um acidente ocupacional, ou se é em relação a algum acidente relacionado a isso, né? Um pérfuro cortante, alguma coisa assim, né? Os de drogas, enfim. Essa pessoa, ela vai ser testada, ela vai ser acompanhada durante esses 30 dias, 30, 60 e 90 dias, que é para ver se não houve essa contaminação. Porém, essa pessoa que não tem o HIV, que não tem o diagnóstico, por mais que se expôs, ela pode estar fazendo o uso da profilaxia pós-exposição, que é a PEP que a gente diz. Nada mais é do que o uso de antirretrovirais por 28 dias. E essa pessoa, ela vai ser acompanhada por esses 3 meses, fazendo os testes, né? Isso tudo se o acidente dela foi com alguém, enfim, que vive com HIV e que não sabe também como que está essa carga viral no seu corpo. Esse tratamento PEP que tu falou, também é o tratamento, esse é o tratamento correto, né? Mas é destinado também, por exemplo, para mulheres vítimas de estupro também, né? Por exemplo, né? É o mesmo, né? Também. É o mesmo, né? É uma profilaxia, como se diz. Então, é alguém que ainda não tem o vírus, né? Mas que pode estar se beneficiando dessa prevenção. Ele é eficaz. Ele é eficaz. Ele é eficaz. Ele é utilizado os 28 dias, né? É bem para proteger o corpo de uma possível exposição ao HIV. Nós temos ela disponível, então, hoje no município, né? Nas unidades que são de urgência e emergência. Nós temos o pronto-atendimento municipal, nós temos a UPA e temos a Rubem Noal. Isso tudo em relação à exposição ocupacional e sexual. Como nos casos de violência, que precisa de uma investigação maior, nós temos o Hospital Universitário de Santa Maria. Ele faz aí esse acompanhamento em casos de violência. Tu falavas, né, Márcia, nas entidades que compõem, né? Universidades, OAB, são 30 entidades, né, que compõem o fórum. Isso. Está fechado? O fórum ainda, ele é inclusivo? Ele é inclusivo. Pode uma outra entidade incluir o fórum? Ele é inclusivo. Nós fizemos toda essa parte, que faz parte do papel do fórum, quando a gente monta uma entidade assim, é o nosso papel de divulgar na sociedade de todos os que têm interesse na temática e que gostariam de participar dessas ações. Então, dessa divulgação que a gente fez, 30 entidades, então, dentre eles profissionais da saúde, usuários também, se agregaram nesse grupo, que é de cogestão, que a gente chama. Nós temos esse grupo de cogestão, que é onde a gente conversa, troca informações, marca as reuniões, o grupo do WhatsApp que a gente criou para isso. Então, é ali que a gente organiza todas as nossas pautas e as nossas reuniões. Tudo o que acontece é por ali. Me diga uma coisa, Márcia. Márcia, como é que está a questão do... Quantas pessoas hoje o município tem mapeados com HIV? Sim. Então, o município de Santa Maria, hoje, segundo os últimos dados que a gente tem, nós estamos com 2.700 pessoas que vivem com HIV no município. Muitas delas se tratam na rede pública. Isso, os casos notificados que a gente tem são esses, né? São 2.700. Porém, desses, desses nem todos se tratam, pelo SUS, né? Se tratam conosco no município, nos serviços do SUS. Muitos são, enfim, de consultórios particulares, enfim, o seu tratamento também é caminhado de forma particular. Desculpa, quantos porcentos se tratam hoje no SUS, mas desses 2.700? Hoje, posso te dizer que conosco, aqui no município, né? Na Casa 13 de Maio, nós temos em torno de mil. De mil que fazem todo esse acompanhamento com os médicos, que retiram o medicamento, né? Ali na UDM municipal, essa é a média. Lá na universidade ficou em torno de 900, né? Mas todos eles, muitas vezes, acabam migrando para nós. E é dinâmico, é um número dinâmico, né? Não tem como a gente especificar ele em um número fechado. Porém, muitos deles que antes, que são aqui do município, que estavam em Camubi, estão vindo para tratar conosco, né? Pelo município. E vocês têm mais ou menos uma noção, assim, de quantas pessoas desse universo aí, de 2.700 pessoas com HIV hoje no município, quantas não estão fazendo nenhum tratamento? Vocês têm mais ou menos esse percentual, esse número? A gente tem. A gente tem uma média de 700. 700 pessoas? E por que, Márcia, na visão de vocês, essas pessoas não procuram tratamento? Desinformação, preconceito, vergonha? Por quê? Muitas vezes, o usuário que é diagnosticado com HIV, muitas vezes, ele tem aquelas fases de negação. Não tenho vírus, não quero tratar. Como o HIV, ele não é um dedo quebrado, não é uma perna quebrada, então parece que logo ele não existe, eu vou ignorar e não vou tratar. E a gente sabe que não é bem assim. E nós estamos falando, não somente de pessoas que não são gestantes, o nosso maior problema é quando são gestantes que vivem com HIV e que negam o tratamento. Porque além da vida dela, que está em risco, nós temos mais o risco da vida do bebê. Então, a Casa 13 de Maio tem desempenhado um papel, tem desempenhado um trabalho muito importante com as gestantes, que é essa busca ativa de estar indo na casa das gestantes, de estar conversando com elas sobre essa importância, de estar sensibilizando ela quanto ao tratamento que não é somente para ela, que é para um novo ser que está vindo aí e que não teve escolha nenhuma. Essa chance de se tratar. Eu queria te fazer uma pergunta que de repente é para vocês que atuam na área, no cotidiano, no dia a dia, é uma pergunta com certeza banal, singela. Mas de repente o nosso telespectador pode ter essa dúvida. Uma mãe, por exemplo, diagnosticada com HIV, grávida, né? Processo de gestação. Um bebê que nasce, ou os bebês que nascem, eles vão estar contaminados ou eles podem nascer não contaminados? Existe a possibilidade dessa criança nascer e não estar contaminada com o vírus, né? Existe. Nossa! Todos os bebês que nascem de mães que vivem com HIV em tratamento, eles não nascem expostos. Como eu tinha dito antes, né? O tratamento possibilita que a pessoa que vive com HIV fique indetectável, enfim. O vírus não vai atravessar a barreira transposcentária porque ele está em graus muito baixos. Então, existe essa possibilidade, sim. Se estiver em tratamento. Se estiver em tratamento. E se não estando em tratamento. Se não estiver em tratamento. Existe também a possibilidade. Aí, essa criança, com certeza, ela corre o risco de estar nascendo exposta. E ela vai sofrer aquele acompanhamento logo depois do parto, né? pelos 30 dias para ver como que vai ficar a situação dela. Então, temos, sim. Temos crianças que nascem expostas e que logo depois elas mantêm o tratamento para o HIV. E o tratamento, o antirretroviral é o mesmo para adultos e para crianças? É um pouco diferente, não. Ele é um pouco diferente. O que consiste essa diferença, Maris? Porque, assim, o antirretroviral para adulto, né? Ele tem uma outra eficácia, ele tem um outro funcionamento. Para criança, né? É um corpo menor, enfim, é uma dinâmica menor, é um metabolismo diferente. Então, o antirretroviral também é diferente. É tudo adequado, adulto e criança. Mas também tem a mesma eficácia. Mas a eficácia é a mesma. Só o funcionamento é um pouquinho diferente porque a gente está falando de criança, né? E uma criança, por exemplo, que nasceu também, nasceu, por exemplo, com HIV, acabou, né? Na gestação, sendo contaminada. Essa criança também, iniciando o tratamento desde a recém-nascida, ela também pode ter uma vida normal. Mesma coisa. E morrer com 90, 100 anos. 100 anos, morrer de outra coisa. Morrer de outra coisa. Morrer de um acidente, morrer de velhice, morrer de outra coisa de diabetes, hipertensão, enfim, de qualquer outra coisa, menos HIV. Ela tem essa oportunidade, né? De viver e de fazer as suas escolhas, né? Que não mais da mãe quando estava gestante. Nós conversávamos antes aqui, né? Sobre a questão do... da classificação de Santa Maria, né? No ranking de contágio a nível do Brasil. Como é que Santa Maria está nessa lista nessa lista não tão muito agradável, né, Márcia? Exatamente. Então, a gente recebeu agora na metade do ano, né? Esse ofício que veio direto do Ministério da Saúde, que foi encaminhado para todos os 100 municípios, né? do Brasil, que estão no ranking, então, de maior mortalidade, né? Maior mortalidade por AIDS, né? E nós nos encontramos na posição 90, ou seja, na posição 90, né? E isso é muito preocupante, né? Em relação a Brasil, né? Imagina, estamos nessa posição. Então, o fórum, ele já nasce com essa missão também, né? De mudar o nosso cenário, né? Eu não digo que as nossas ações já vão ter um reflexo para o ano que vem, mas nós estamos falando de uma caminhada, né? De uma trajetória para que a gente desenvolva ações que é justamente para mudar esse cenário. Saímos dessa posição, né? Cair cada vez mais nesse ranking. Márcia, quais os serviços, assim, né? Nós já falamos de alguns, mas quais os serviços, quais as políticas públicas, assim, né? Que são ofertados para esse público, né? Por exemplo, alguém que está com HIV, procurou lá a Casa 13, ou então o Hospital Universitário, né? Quais são as políticas públicas que são destinadas a esse público hoje no município? Serviços, enfim, que muitas vezes, como nós falávamos, né? A população desconhece, né? Esses serviços que são gratuitos e de qualidade. Sim, exatamente. Em relação ao tratamento, nós temos essa questão, né? Que nós temos disponível ao lado da Casa 13, que é a unidade distribuidora de medicamentos, né? Que é algo que facilitou muito para eles. Então, é algo bem pontual que conseguimos no ano passado, graças a Deus. E agora, para as pessoas que estão, possam estar expostas, né? Ou para que tenham esse diagnóstico precocemente, para que elas tenham essa oportunidade de tratamento, nós temos no município, em todas as unidades básicas de saúde, todos os postos, né? No município, nós temos os testes, então, não somente o teste do HIV, mas nós temos também o teste de sífilis, hepatite B e C, que são porta aberta, né? Costumamos dizer que é porta aberta, então, nas unidades básicas, o usuário chega e pede o teste na própria recepção e consegue, então, ser atendido. Além dos testes rápidos, nós temos também a PrEP, que é o nosso xodó, né? Que é algo bem novo que a gente conseguiu no ano passado, que a PrEP, um pouquinho diferente da PrEP, ela é uma profilaxia pré-exposição. Então, é antes de que haja essa exposição. A pessoa, ela já tem essa oportunidade, o usuário já tem essa oportunidade de estar se prevenindo, né? Também é um tipo de antirretroviral composto, então, que é para prevenir. É antes dessa exposição. O corpo, ele já fica preparado, né? Caso essa pessoa venha a se contaminar. Então, é algo que antes a gente tinha somente em Passo Fundo, em Porto Alegre, então, os nossos usuários aqui do município tinham que viajar, se quisessem fazer uso dessa profilaxia. Então, é algo muitíssimo importante que nós temos no município, que é a PrEP, né? E além da PrEP, nós temos também um autoteste do HIV, que muitas vezes os nossos usuários, eles têm uma certa vergonha de ir até a unidade básica e pedir, vai, eu gostaria de fazer um teste, né? Isso por vários motivos. Muitas vezes é cultural até, né? Então, ele pode estar pegando esse autoteste na Casa 13 de maio e, enquanto política do HIV, tem o cuidado para encaminhar também para todas as unidades básicas, para que lá também seja possível esse usuário retirar. Como que funcionaria? Ele pega essa caixinha do autoteste, que é parecido com o teste rápido, ele leva para casa e ele faz no momento que achar oportuno. Ele fica sozinho, a pessoa fica sozinha, faz o seu teste, dê um resultado reagente. Se for num final de semana, por exemplo, que a unidade básica está fechada, esse usuário, ele pode ligar para um contato que fica disponível no teste e lá vai ter profissional capacitado para conversar com ele. E logo depois ele vai no serviço de saúde e faz todos os outros exames necessários, se for o caso de reagente. Márcia, hoje os usuários de outros municípios da região, além de Santa Maria, também procuram o serviço aqui de Santa Maria. Você falou que essa política é uma política nacional, então todos os municípios têm essa política. Mas existe, vocês detectam pessoas de municípios aqui da região que estão utilizando o serviço aqui de Santa Maria? Como Santa Maria, enfim, ela é modelo para muitos municípios aqui da região e como nós temos o hospital universitário que é referência para todos esses municípios em relação à saúde terciária, então nós temos sim, nós temos muitas vezes usuários que tentam acessar aqui o município para tratamento. E muitas vezes até em função do, como a gente já havia dito, pela vergonha no seu próprio município de procurar, tem alguém conhecido que me conhece lá no posto, então procurar em outro lugar o tratamento. Já tivemos casos sim, casos de, tanto de pacientes que não eram gestantes como gestantes também, mas a gente sempre tenta fazer esse meio de campo, depois dando esse retorno para o município em relação ao seu usuário, porque o município precisa ficar ciente do que está acontecendo. Claro. E o SUS, ele é universal. Exato. Porta aberta. Porta aberta para todo mundo, não tem distinção. Isso aí. Márcia, quais serão as próximas ações? Tu falou no início da entrevista que você já tem uma reunião marcada, que vai ser a primeira reunião, digamos assim, de instalação oficial do fórum, uma reunião mais de trabalho. Isso. Além dessa reunião, quais ações vocês já estão programando as próximas ações para o fórum seguir nessa batalha? Então, para traçar todas essas ações, nós temos uma comissão executiva que, no caso do fórum, uma comissão executiva que ela é composta pelo coordenador, que é a Andréia Silva, e pelo segundo secretário, que é o Carlos Ávila. Então, nós decidimos, nós, enquanto comissão, a gente marca a reunião e, enfim, convida os demais do grupo para fazer parte. Aí, então, uma das próximas, na nossa próxima reunião, uma das pautas em relação ao projeto da Casa de Apoio, a pessoa que vive com HIV, que é bem em relação aos direitos, nós estamos ampliando cada vez mais, enquanto município, o acesso aos medicamentos, enfim, o acesso à prevenção e ao tratamento. mas a gente sabe que por trás de tudo isso, desse cenário da pessoa que vive com HIV, muitas vezes, elas têm muitas dificuldades. Seria um apoio mais psicológico, assim? Psicológico e social. Psicológico e social. Essa seria a função da Casa de Apoio. Isso, isso. Dá esse enfoque psicológico e social. Muitas vezes, as pessoas que são diagnosticadas, a família, ela tem uma outra abordagem, muitas vezes, ela não acolhe esse paciente. Muitas vezes, ele está em relação à vulnerabilidade econômica e precisa de um apoio, seja uma cesta básica, enfim, seja um lugar para ficar uma noite. Enfim, é bem dar esse apoio social e psicológico para essa pessoa que vive com HIV. Que municípios aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, tem já a Casa de Apoio. Nós temos em São Cepé uma Casa de Apoio, mas mais voltada para criança e nós temos em Porto Alegre também, que são esses dois municípios, os únicos lugares aqui no Rio Grande do Sul que dão esse suporte para essas pessoas. Então, essas tratativas para a Casa de Apoio já estão acontecendo. Começaram sexta-feira passada. Márcia, hoje, por exemplo, quem quiser entrar em contato com o fórum, se manifestar um cidadão, fazer alguma colocação, dar uma contribuição, enfim, uma entidade que queira se somar a vocês, começar a participar das reuniões. Quais os contatos, como é que vocês, qual é o acesso que vocês dão para a população chegar até vocês? nós temos disponível então a nossa página já no Instagram, que é Fórum Municipal de Ações em Resposta ao HIV, Santa Maria, então as pessoas podem entrar em contato por ali. Nós temos também o Instagram da Política do HIV, que também é uma porta aberta para que a gente consiga fazer esse meio de campo com o fórum, se for necessário. Nós temos o nosso e-mail também, que é fórummunicipal.sm.gmail.com Então são locais onde a gente pode, são canais que a gente pode estar entrando em contato ou até mesmo ali na Secretaria da Saúde, só pedindo a recepção por Política do HIV, que eles já sabem que é comigo, a Márcia. Então a gente pode repetir para o telespectador que nos acompanha, pegue o bloquinho, você que está interessado para anotar aí. O Instagram, qual é o endereço? O Instagram é Fórum Municipal de Ações em Resposta ao HIV. Ou então Casa 13 underline Política HIV. Então são dois locais das redes sociais que dá para entrar em contato. E tem o e-mail também do fórum que é o fórum hivsm arroba gmail .com Esse aí. Isso aí. Márcia, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Eu agradeço. Desejamos aí sucesso nesse enfrentamento, né? E que mais políticas públicas contemplem esse público do HIV. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço o convite e esse espaço. Nós também gostaríamos de agradecer a você pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento. E agradecer também toda a equipe da TV Câmara de Santa Maria pelo trabalho construído de forma coletiva. Muito obrigado e até o próximo Câmara Entrevista. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau.